Olá, estamos de volta com o Pelo Mundo, que nessa semana recebe a estudante de agronomia, Mariane Comirã, que esteve na cidade de Mexicali durante cinco meses. Olá, Mariane, tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda, então, ao nosso programa Pelo Mundo. Obrigada. Bom, Mariane, vamos começar, então, contando pra gente como é que foi essa experiência de cinco meses, esse intercâmbio que tu fizeste através do curso da agronomia, como é que foram os preparativos para esse intercâmbio e em que período foi? Ah, então, de preparativo eu estudei bastante, analisei bastante sobre como era a cidade. Antes de eu ir, eu recebi uma carta dizendo algumas informações sobre temperatura, sobre o que que poderia, o que que deveria ser levado de adaptador de computador, alguma coisa assim. E, na verdade, eu me preparei para uma temperatura muito mais baixa, normal, eu diria, do que a que eu enfrentei. Porque eu cheguei lá em 16 de agosto e a temperatura era de 50 graus. Logo que eu desci do avião, eu senti o bafo vindo, assim, insuportável. Muito quente. É, porque é uma região desértica, então, um pouco é, se deve a isso, assim, a temperatura. E bem seco. Você já tinha feito alguma viagem para o exterior alguma vez? Ah, as que todo mundo faz, eu acredito, Uruguai, Paraguai, mais essas, assim, mas tão longe de casa, não. Certo. Bom, como é que foi, então, a cidade chegando lá, Mexicali, a cidade escolhida para o intercâmbio, então? É, a cidade, ela era bem, eu já tinha olhado algumas fotos dela, mas ela era bem plana, assim, no máximo dois andares, os prédios, por causa que o solo deles é muito arenoso, então eles não podem elevar muito a altura, porque senão ocorre o risco de desabamento e também porque eles têm terremotos. Ano passado, quando eu tive, eles tiveram um, mas era pouquinha, de três pontos, alguma coisa na escola Richter, então foi bem leve, mas há algum tempo atrás eles tiveram um que destruiu bastante coisa, inclusive estradas, assim, que tornou o acesso à universidade, por exemplo, não tinha como chegar. Eles têm todos os preparativos especiais para enfrentar, tu chegaste a presenciar isso? Na verdade, eles não têm, seria mais ou menos como se a gente que está aqui no Brasil sofresse com algum terremoto, a gente estaria totalmente despreparado, a gente correria, por exemplo, para dentro do banheiro, que é concreto, para baixo de escadas, foi mais ou menos o que eles fizeram quando deu o maior terremoto que eles tiveram, que a família onde eu estive, ela me disse que eles foram todos para baixo de escada ou para baixo de cama, assim, para não correr o risco de cair nada em cima da cabeça, né, ou causar algum dano, né. Certo, ficaste então numa família, essa família é escolhida por você, pela universidade, como é que é? Isso é uma coisa bem interessante da universidade deles, que eu acredito que a nossa universidade também deveria fazer, que já faz, mas não é assim dessa forma, que seria um sistema de apadrinhamento, que aqui na universidade é chamado assim. Lá eles chamam de, não me acordo agora o nome, mentores, é um sistema de mentores. Então é uma pessoa que, um aluno que também saiu de intercâmbio, quando ele retorna, ele tem um pouco que obrigação de ajudar uma pessoa que está vindo. Então isso é uma coisa bem interessante e a minha mentora e um outro mentor, a família desse menino, então eles tinham um quarto sobrando e a minha mentora conversou com esse outro mentor e ele disse, não, ela pode ficar aqui sim, então vamos receber ela e eles me receberam super bem, eu não tenho do que reclamar. Foi excelente. Até no sentido de conhecer os costumes mesmo do país em geral, porque você acaba que conhece um pouco dos costumes da família e dos costumes do país. E também do afeto, porque na verdade, pra mim, aquela família se tornou a minha família por seis meses. E ainda considero assim, se eu for pra lá ou se eles vierem pra cá, eu vou receber eles com o mesmo carinho que eles me receberam. Mas alguém daqui foi contigo nesse período também? Aqui da universidade não foi ninguém, teve dois intercambistas que ficaram na mesma cidade que eu, da Universidade Chapecó. Qual é o nome da universidade lá? É a Universidade Autônoma de Barra, Califórnia. É... No estado de Barra, Califórnia. Isso, é no estado de Barra, Califórnia. E é uma universidade bem grande, porque ela tem, se eu não me engano, são três campos. Mas o maior campus e a central dela é em Mexicali. E os outros dois campos são em Tijuana um e em Senada o outro. Ensenada é um lugar que eles têm bastante cursos voltados à parte de marinha, assim. Porque é uma cidade que é de praias. Então, é mais voltados cursos nessa cidade a isso. Certo. Foste pro de agronomia. Isso. Como é que é a estrutura lá para o curso de agronomia? Para o curso de agronomia, a estrutura em si, ela é um pouco... Como eu vou te explicar? Na verdade, é o... O campus de agronomia dentro da cidade de Mexicali, eles têm vários campos. É distribuído. Então, tem o campus de pedagogia, que é diferente. E o campus central, que é das engenharias. Mas o campo de agronomia, apesar de ser uma das engenharias, obviamente ele tem que ser mais retirado e mais no meio do campo mesmo. Então, era bem retirado da universidade. No início eu sofri um pouco, porque era cerca de 30 minutos de viagem até o campus. E nesses 30 minutos eu não tinha ônibus. Não tinha ônibus. Eu tinha que pegar carona. Todo dia eu acordava e tinha dias que eu... Normalmente eu pegava carona com uma professora. E se não, eu tinha que dar um jeito de pegar carona para mim poder ir para a universidade. Isso também faz a gente pensar um pouco no que a gente tem aqui. Porque a Universidade de Santa Maria, querendo ou não, ela dá bastante disponibilidade de acesso para a universidade. Então, é bem mais fácil. E o campus deles lá, então, a estrutura deles era boa, mas assim como nós aqui, a gente tem áreas no curso que são mais... Tem um maior investimento. Então, era bem mais fácil aprender nessas áreas que tem um maior investimento. Porque os professores levavam a gente a sair da campo, fazer experimentos. Era bem interessante, assim. Uma área específica da agronomia ou tu tivesse as disciplinas de toda a grade? Eu fiz... Na verdade, eu fiz três disciplinas. E a que eu mais me identifiquei, assim, e mais gostei, foi a de salinidade dos solos. Porque o professor era muito bom e a gente podia ver na realidade. Porque ele levava a gente a campo e mostrava o que era que acontecia. E essa também é uma disciplina que, na verdade, aqui no Rio Grande do Sul a gente... Muito... Eu acredito que não teria, porque os solos do Rio Grande do Sul são ácidos. Então, eu teria que ir lá para o Nordeste para, talvez, aprender alguma coisa relacionada a isso. Então, foi bem interessante por causa de ser uma inovação. Exato. Bom, vamos ver as fotos, então. Trouxete várias fotos aí para a gente conhecer um pouco dessa cidade, não é? E também um pouco da cultura, enfim. Essa foto, então, é da Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe. Esse local é o local onde foi encontrado... A Padroeira do México, Nossa Senhora de Guadalupe, não é? Onde a Padroeira apareceu para o Juan Diego. Esse é o local. Na verdade, essa é uma das igrejas que tem, é uma ampla área, com muitas igrejas. Mas essa é a igreja onde foi feita a aparição. E, além disso, eles têm mais três igrejas. Após, foi construída uma e aí, por causa de terremotos também que teve na cidade do México, eles acabaram, acabou causando um dano e eles não permitiram mais a entrada. Foi construída a segunda. Aí, a segunda também, ela começou a ter o rebaixamento de solo. Tanto que, por exemplo, era visível, assim, você olhando na lateral, que parece que a igreja vai cair para a frente. Por causa que teve um terremoto, baixou 10 centímetros, se eu não me engano, foi que ela caiu. E aí, eles construíram a terceira, que é muito linda. A história é bem interessante, assim, mas vale a pena conhecer. Essa é uma foto, então, que foi retirada na cidade onde eu fiquei. Mas, para simbolizar o México, como todo mundo sabe, eles usam bastante esses chapéus, principalmente para os trabalhadores que vão à campo. E, em datas comemorativas, eles usam os chapéus um pouco mais adornados. Mas é bem bonito, é bem interessante. Tem algum preparativo especial para fazer a decoração dos chapéus? Ou é comum mesmo, no dia a dia deles? No dia a dia, é normal usarem os chapéus de palha, como esse que tem na foto, assim, quem vai a campo. Mas, quando é comemoração, por exemplo, da Independência do México, aí eles fazem os chapéus mais adornados, daí tem até bordado e pedras, é bem bonito. Essa festa da Independência é bem diferente da nossa aqui, não é? Tu falaste. Sim, é muito interessante. Eles fazem o típico desfile, como a gente tem aqui, mas eles vão para a rua e tem festas, tem shows, as danças típicas deles, é muito interessante, bem legal. Essa é uma foto do castelo de Chapultepec, que é na cidade do México, esse castelo. E é um castelo que ele era do imperador e depois ele passou a ser, os presidentes passaram a residir nele. Agora, na verdade, nenhum presidente reside, então ele está só para visitação, com todas as... É muito interessante dentro dele, porque eles mantiveram todos os cômodos como eram, tanto da época em que os presidentes moravam nesse lugar, como uma parte ficou para isso, e a outra parte eles dividiram, então, para manter como quando do imperador. Bem, muito lindo. Essa é uma imagem, então, seria como Teotihuacan, que na verdade é um lugar de adoração deles. Não é visível, mas é também uma pirâmide que há abaixo. E essa foto é interessante, porque como as pessoas nativas adoravam a um deus, que tinha, que era quem cuidava das pirâmides, os espanhóis chegaram no México, eles queriam impor a religião deles, e as pessoas não queriam. Então, não permitiram que eles demolissem, mas os espanhóis disseram, não, então, a gente não vai demolir, mas a gente vai construir o nosso deus acima do deus de vocês. Então, eles construíram a igreja acima, e acabou que há um conflito, porque você não sabe bem certo para o que olhar. Essa é a praia que eu falei antes, onde tem outro campus da universidade, que é a Ensenada, que é muito bonita, e eles têm um portinho lá, é bem legal. É uma praia com estilo europeu-americano, porque, na verdade, é uma praia onde, como essa cidade onde eu estive, ela é fronteira com os Estados Unidos, e essa cidade de Ensenada, ela também não deixa de estar próxima a esse local, então, ela é tipo um local de lazer para os americanos. Então, é uma cidade que é toda tipicamente, assim, europeia, e até se você for, por exemplo, gostaria de comer outra coisa que não tacos, ou uma comida mexicana, nessa cidade você encontra croissant, ou uma coisa tipo padaria mesmo. Esse é o estádio azteca, né, que é onde, no caso, o Brasil ganhou lá a Copa do Mundo. É muito bonito também, eles reformaram todo o estádio. Aí, dentro, tem um local onde você passa, assim, que é um corredor, e eles mostram toda a história, tanto da Copa, como dos times que já jogaram no estádio. Porque, na verdade, esse estádio, ele é do time América, que é o time mexicano. E aí, todos os times que já jogaram aí, tem uma foto deles, com o símbolo. No caso, o Grêmio e o Inter tem também. Tem também. E essa aqui, o aniversário. Isso, o meu aniversário de 24 anos. Como eu disse, eu estava morando, então, com uma família, e no dia do meu aniversário eu estava pensando que eu ia ficar sozinha, abandonada, porque não é aniversário fora de casa. Mas, nossa, foi muito legal. Eles me acordaram, e com um bolo, assim, coisa mais linda. Mas, o ponto interessante da foto é que lá, quando você faz aniversário, é meio que, meio não, é obrigatório. Você não pode não fazer isso. Você tem que dar uma mordida no bolo, e daí, depois, você faz os cortes, normal, e distribui. Mas, a mordida no bolo é obrigatória para a comemoração do aniversário. E vem de onde? É uma cultura deles? É uma cultura, acredito que seja uma cultura deles. Porque eu não vi isso em nenhum outro lugar. E, inclusive, eu achava que era só na casa. E, aí, de noite, a gente saiu e foi jantar, e eles me fizeram também isso. O moço veio com um pedaço de bolo, e me deu para mim morder. Eu disse, meu Deus, aqui também. E eles não explicam por quê, assim. Não. Só por curiosidade mesmo, é uma tradição. É uma tradição, né? Essa é a família também. Essa é a família. Na verdade, aí tem o pai e a mãe da casa, no caso, o Mário e a Francisca, e o meu irmão, que é o Juan Carlos. E, aí, tem mais a minha mentora, que é a Marlene, o outro intercambista brasileiro, o Roger, e a Fernanda, que é a namorada do Juan Carlos. Além disso, tem mais um irmão na família, mas ele já é casado. E, por isso também que eu pude ficar lá, porque era o quarto dele. Essa igreja, ela é uma igreja muito bonita também. Nossa, ela é encantadora, porque ela é toda adornada dentro com... O adorno dela é todo feito com ouro. E é uma igreja que é indígena, assim. Então, ela tem traços de... de... de anjos adornados com ouro, e também tem traços, por exemplo, de uma planta de milho. Também adornada com ouro. É muito bonita essa igreja. É em Puebla. E essa foto, então, ela é uma foto do Palácio de Belas Artes, que é muito bonito para conhecer dentro também. É bem interessante. Mas ele fora é encantador. A gente pode ver várias cores aqui, na cúpula dele, né? Sim, nossa, ele é muito bonito. Lembra praticamente um pôr do sol aqui. Muito bonito. Essa também é uma foto de Puebla, mas aí é na cidade, e é uma cidadezinha meio que um estilo europeu, assim. É uma característica de toda a cidade. Arquitetura. Isso. Bem interessante mesmo. Chama a atenção. E as cores, na verdade, as cores seriam as cores mais ou menos mexicanas, porque elas dão uma alegria, assim, para a cidade. Esse é o Centro Comercial, que é na cidade do México, que é o centro comercial de, como se fosse o centro comercial na época de Teotihuacan. É onde eles costumavam fazer vendas e compras. E atrás também tem uma foto com os pilares, que é onde aconteceu uma revolução dos estudantes, há um tempo atrás, que eles até hoje, na verdade foi um pouco antes da Copa do Mundo deles, e até hoje, então, não é mais... Até hoje eles dizem que isso não ocorreu, que não teve a quantidade de mortos que teve. Então, é um dilema. Mas é bem interessante essa praça. Essa foto, então, ela é de Teotihuacan, que é uma das cidades mais lindas que eu conheço. Apesar de ser uma cidade antiga, não tem casas nem nada, mas as pirâmides são muito bonitas. É, com certeza, um lugar que passa uma energia diferente pra gente. Então, é muito interessante. Conselho, com certeza, todo mundo a conhecer. Tem a pirâmide da lua e a pirâmide do sol. E ainda tem a Ciudadela, que são três locais simbólicos, assim, de Teotihuacan. E esse é um dos pontos que, na verdade, como é uma cidade de fronteira, é um trajeto entre Mexicali e Tijuana. E, na verdade, em todo esse trajeto, então, tem os portões que fazem a divisa dos Estados Unidos com o México. Chegaste aí para os Estados Unidos logo após, né, também? Sim, eu fui para os Estados Unidos também. Fui visitar a minha irmã e passei pela fronteira algumas vezes. Essa passagem pela fronteira é muito difícil, diariamente? Na verdade, tem bastante fluxo de pessoas que trabalham nos Estados Unidos e moram no México. Então, frequentemente, eu não sei qual a quantidade exata de pessoas que passavam, mas eu acredito que muita gente... Porque elas têm uma licença para ir e vir. Para ti, no caso, ir e vir, tu terias que... Eu tinha um visto. Eu tive que tirar o visto antes de sair daqui, mas foi muito tranquilo, assim. Só... Na verdade, esse... Na verdade, não é um visto. É tipo um... Eu tirei o visto, mas, na verdade, você tira uma licença. Eles dão uma licença para você passar. E você não pode ir a mais de 600 quilômetros dali com aquela licença. É mais para circular mesmo na fronteira. Isso. Para alguém que trabalha, porque tem bastante mexicano que trabalha, por exemplo, alguns serviços que os americanos não gostariam de fazer ou alguma coisa do gênero. Normalmente, os mexicanos, então, eles pegam esse serviço. Então, principalmente, serviço de campo, assim, lavoura mesmo, lá plantar e colher. Então, nesse período, passa muita gente. Bastante. Certo. E da culinária, o que a gente pode destacar? É uma culinária apimentada? Gostou? Como é que foi essa experiência? Ai, quando eu cheguei, eu estava meio assustada. Eu achei que, na verdade, eu não ia conseguir me alimentar muito. Porque eu cheguei e eu já... No aeroporto, eles... Pensei, eu vou comer uma comida mais ou menos parecida com a nossa. Ai, tinha um subway. Eu pensei, vou lá pegar... Peguei o subway. Mas foi meio estranho, assim, porque, na verdade, o subway deles levava muito pimenta. Então, eu já me assustei ali. Mas, ao longo do período em que eu tive, assim, eu me adaptei muito bem. Eu não passei nenhum problema com pimenta ou ter feito eu passar mal ou alguma coisa do gênero. Não. E eu, hoje, sou apaixonada pela comida mexicana. Eu sinto muita falta da pimenta na comida do dia a dia. Qual o prato que tu gostou mais? Que te chamou mais a atenção? Que tu indicaria pra quem for pra lá aproveitar pra conhecer? É um prato, na verdade, que é da cidade do México. Mas eu comi na cidade onde eu morava. É pambassos. Que é um prato que é... Uma coisa bem diferente, que, na verdade, a gente não tem. É um pão. E eles flamam esse pão todo em um molho de pimenta. Dentro do pão, então, eles botam batata e, tipo, carne de porco, assim, um guisadinho de carne de porco. Com pimenta, guacamole, que é o preparo do abacate, né? E queijo também. E aí eles botam tudo dentro daquele pão, fecham o pão e aí eles botam como se fosse numa frigideira, assim. Pra só dar uma tostadinha. Ai, fica muito bom. Parece bom, Maria. Sim. E a bebida, se eu posso indicar, é água de horchata. Como é? Que é uma coisa que, na verdade, é muito fácil de fazer. Depois que eu vim, eu fiz. Então, passa a receita aqui pra nós. Como é que funciona? É um... como se fosse uma medida de arroz e aí eles deixam na água por uma noite, assim. E com uma canela. E aí depois, no outro dia, eles retiram a canela e passam no liquidificador o arroz com a água. E fica muito bom. Depois eles adoçam, claro, mas, nossa, fica muito bom. Não parece ser tão bom, mas fica muito bom. Toma gelado, como é que é? Gelado, sim. Sempre com gelo e daí eles botam canela também. Super fácil de fazer, não é? Sim, é. Tu trouxeste também uma lembrancinha que tu estás com ela na mão, uma caveira, não é? É, sim. Então, essa caveira, na verdade, é uma coisa simbólica, um simbolismo mexicano. Que no dia dos mortos, eles fazem uma oferenda e colocam as caveiras. Uma oferenda pro morto, por exemplo. Se o morto gostava de comer pão baço, então eles serviam pão baço, botam os pão baço ao redor da caveira, num altar, junto com outras coisas que a pessoa adorava. E assim, eles não comemoram, mas eles... Uma espécie de ritual de oferenda. Isso, isso. Eles adoram a pessoa que faleceu, o ente querido que se põe. E essa caveira, como é que é? Essa que tu trouxeste, que a gente pode ver aqui, pequenininha, né? É bem pequenininha. E é mais simbólica mesmo, é pra enfeite também, ou eles utilizam assim pra também fazer a adoração? Ah, sim. Na verdade, é pra enfeite. Eles não... na casa deles, você não vai encontrar isso. Mas no momento do dia dos mortos... Porque olhando assim, parece até um objeto de decoração, né? De adoração, sim. Pra colocar... É, na verdade, eu trouxe como recordação e na minha casa tá como um objeto de adoração, mas... Certo. Pra eles, na verdade, é só utilizado... Nesse momento, nesse ritual. Tem pessoas que têm em suas casas, mas muito pouca gente. Certo. Tem um nome especial pra isso ou não? Não. Caveira Mexicana. Certo. Mais uma curiosidade. Bom, Mariana, gostaria de agradecer então a tua participação aqui no nosso programa, e também pelos relatos e um pouco da tua experiência na cidade de Mexicali, então. Obrigada. Obrigada a você. Nós vamos ficando por aqui, então voltamos na próxima semana, todas as sextas-feiras, às nove e meia da noite. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho